5km de areião para chegar nas dunas, o começo já é 1km de estágio, a gente já está 1km de estágio Não é que eu ia, então eu te pude dar um, mas eu te pude dar um e eu te pude dar uma pra ficar voltando aí. Eu te pude dar um. Ai, eu te pude dar um e eu te pude. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. acho que eu tô passando um atoleiro tanta areia aqui é equivalente a um atoleiro oi a 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